Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão de informática, mais uma avaliação entre certo ou errado, que originalmente era de múltipla escolha e eu acabei transformando em certo ou errado. Vamos à avaliação da questão. Lê comigo atentamente. Hardware fundamental para o funcionamento de um computador, pois é responsável por armazenar dados temporariamente, enquanto o processador efetua cálculos diversos. Esta é a definição de placa de rede, certo ou errado? Será que a descrição aqui dita na questão, hardware fundamental para o funcionamento de um computador só, e já estranho associar placa de rede como um hardware fundamental para o funcionamento de um computador? Observa comigo antes de responder se está certo ou errado. Uma placa de rede, observa comigo a leitura, permite que um computador possa enviar e receber dados através de uma rede, como por exemplo, nós temos placas de rede nos padrões Ethernet, Wi-Fi, que são padrões de placas de rede sem fio, e aqui eu demonstro uma placa de rede no padrão Ethernet, especificamente num padrão conhecido como Fast Ethernet, que tem placas de rede que vão até 100 megabits por segundo. Isto é uma placa de rede. A função da placa de rede é sim ser um hardware. Observa, a placa de rede é hardware, é parte física, palpável, tu pode tocar. Mas a função dela, como o próprio indicativo ali em cima mostra, é enviar e receber dados através de uma rede de computador, quer dizer, como se ela fosse a porta de entrada e saída dos dados do teu computador em relação à rede. É pela placa de rede que ficam entrando e saindo dados em relação, repetindo a rede ou a internet e o teu computador. Isso aí. Mas ela não é um hardware fundamental para o funcionamento do computador. O teu computador pode funcionar sem placa de rede. Não tem problema, claro, só tu não vai conseguir se conectar naquela rede desejada. Mas não é um hardware fundamental para o funcionamento do computador. Ele é fundamental para a conexão em redes de computadores. Aí é diferente. Então, nós temos que cuidar muito porque a questão indicou, observa comigo, hardware fundamental para o funcionamento do computador, pois é responsável por armazenar dados temporariamente. Não, a placa de rede não é responsável por armazenar dados temporariamente. Ela é responsável por permitir a entrada e ou saída dos dados do teu computador em relação à rede. E ainda disse em quanto o processador efetua cálculos diversos. Então, errado essa questão sobre a placa de rede. No entanto, observa, está errado para a placa de rede, como a gente viu. Mas, ele está se referindo a um componente muito importante aí do computador. Quer ver um detalhezinho que eu vou mostrar para ti? Observa, existe uma memória no teu computador computador, chamada memória RAM, que aí eu estou te mostrando um pente de memória RAM, um módulo, que é um hardware, é parte física, é palpável, fundamental para o funcionamento do teu computador. Porque esta memória RAM, sim, ela armazena os dados que estão sendo processados. Então, à medida que o processador vai precisando de dados para processar, esse processador busca dados lá na memória RAM, porque ela é a memória principal do teu computador. A memória RAM, que é uma memória volátil, que perde os dados na ausência de energia elétrica, que é chamada memória de leitura e escrita, que tem o termo RAM porque significa memória de acesso aleatório. Beleza, tudo isso está certo sobre a memória RAM. Mas o importante é saber que a memória RAM é a memória principal do teu computador, porque ela é a responsável por manter armazenados os dados que estão sendo processados, os dados que estão em processamento. Então, para essa questão, na verdade, o correto não é placa de rede. Observe, eu risquei ali placa de rede e no lugar eu coloquei memória RAM. E agora vamos fazer a leitura, porque agora eu deixei certa a questão. Hardware fundamental para o funcionamento de um computador. Sim, a memória RAM é fundamental para o funcionamento do computador, porque ela é a memória principal, pois é responsável por armazenar dados temporariamente, sim, temporariamente, porque ela é volátil, ela se apaga quando desliga o computador, enquanto o processador efetua cálculos diversos. Exatamente, enquanto o processador vai efetuando os cálculos que demandam processamento, é a memória RAM que armazena os dados que estão sendo processados lá pelo processador. Então, está certíssimo aí se eu botar esta definição, esta é a definição de memória RAM. Então, a memória RAM, sim, é um hardware fundamental para o funcionamento do teu computador, como eu disse, porque é a memória principal do teu computador e porque é responsável por manter os dados que estão em processamento naquele momento, manter armazenados os dados que estão em processamento, ok? Então, agora sim, desta maneira que eu descrevi aqui, ficou certíssimo a questão. Beleza, pessoal? Isso sobre memória RAM, sobre placa de rede. Se gostou do nosso vídeo, bem importante, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!